Salve, salve, eu sou o Naka e aqui a gente faz o que? A gente faz custom. Então se liga na última custom que a gente fez. E hoje a gente vai customizar uma parada diferente, uma coisa acho que talvez a mais cara do canal até hoje. Então se liga só que eu vou lá buscar essa parada e depois a gente volta aqui pra customizar. Demorou? Se liga. Mas você tem certeza que você vai me entregar sua bolsa? Minha filhinha, né? Você acredita? Lógico, confio em você. Esse jaco é muito louco. Quantos views pra gente customizar esse jaco? 10 mil. Fechou, 10 mil. Então ótimo, se bater 10 mil, fechou. E é isso aí, a gente já mostrou muita coisa, então se inscreve no canal, compartilha aí se você curtir mesmo. Se você tá chegando agora, olha todas as custom que a gente fez e bora pra essa custom que a gente já falou demais, né? É nóis. E aí, a gente já fez. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E essa é a bolsa que a gente fez da Louis Vuitton, comenta aí embaixo o que você achou E é isso aí, esse foi mais uma custom do canal do Naka Se você curtiu, pô, se inscreve aí no canal, ajuda a nós, fortalece A gente vai chegar nos 40k, não tô nem acreditando É isso, deixa eu colocar essa bolsinha aqui pra vocês ver se fica louco Comenta aí embaixo, então valeu que eu tô indo nessa, valeu, fim da manhã E aí